Ela sabe que nós é bandido E o lema é não se apegar Mesmo assim ela tá viciada Completamente apegada Na pegada do quebrada Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão Ela sabe que nós é bandido E o lema é não se apegar Mesmo assim ela tá viciada Completamente apegada Na pegada do quebrada Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão E é mais uma do homem é j.c.no pete O mestre do Mandelão